E de acordo com dados da Secretaria de Assistência Social de Foz do Iguaçu, houve um aumento em quase 60% no número de pessoas que pediram ajuda ao município. Olha só o dado. A rotina da Fran não tem moleza, viu? Pula cedo da cama e lá vai ela, lavar louça, passar pano na casa e cuidar do Arthur Gabriel de dois aninhos. A criança foi diagnosticada com autismo e tem intolerância à lactose. O jeito foi pedir ajuda. Tem três meses que a dona de casa fez a inscrição no Cadastro Único do Governo Federal. E só agora conseguiu receber o benefício de 600 reais. Um alívio e tanto. Agora eu fico mais tranquilo. Eu posso fazer tudo, né? Posso levar ele a consultar, até porque ele não anda de ônibus, então é tudo na base do Uber. E é caro, né? Remédio é pago, o leite dele é tolerante à lactose, é tudo pago. E então, pra mim, foi uma grande ajuda. De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Assistência Social daqui de Foz do Iguaçu, houve um aumento em quase 60% no número de pessoas pedindo algum tipo de ajuda ao município. A referência é o Cadio Único. Atualmente, 48 mil pessoas estão devidamente cadastradas. Pra gente ter uma ideia, em 2020, esse número era bem menor. 28 mil cadastrados. Uma quantidade maior de gente precisando de ajuda tem uma explicação. A justificativa vem com uma única palavra. Pandemia. A gente é uma região de fronteira e a gente tem uma relação direta, por exemplo, com o Paraguai e com o mundo do trabalho. Então, você tinha muita gente que ia pro Paraguai trabalhar, voltava cotidianamente. Seja no trabalho formal ou informal. Com a pandemia, o fechamento da ponte, o que a gente teve? Essas pessoas ficaram sem renda nenhuma. Então, como primeiro mecanismo, procuraram o auxílio emergencial. E depois, quando a gente tem o retorno, a abertura de fronteira, a gente não tem o aquecimento da economia na mesma perspectiva que estava quando ela fechou. Então, nem todo mundo conseguiu voltar para os seus postos de trabalho. A Maiara tem três filhos. As crianças tiveram que ficar em casa durante as restrições impostas durante o auge das infecções pelo novo coronavírus. Ela e o marido ficaram desempregados. Aí fica difícil imaginar como seria a vida sem a ajuda. Seria muito difícil. Na situação que eu e meu marido estamos vivendo agora, esse ano e o ano passado, foi os momentos mais difíceis. E o auxílio foi a nossa salvação. Se eles não tivessem, nós teríamos, na verdade, passado necessidade muito. Porque quando chega, ajuda muito. Cenas como essas são comuns aqui na fronteira. Muitos estão aqui em busca de oportunidade que às vezes não chega. Foz oferece três abrigos para receber gente que precisa de um empurrãozinho. Nos últimos dias, cerca de 70 pessoas foram acolhidas em cada casa de passagem. A gente também agora começa a pensar numa lógica de voltar a ofertar qualificação para o mundo do trabalho, orientar essas pessoas, principalmente aquelas que têm formação, que têm condições e têm muita gente, para poder retomar o caminho de autonomia, inclusive econômica, da sua vida. Mas a gente também tem clareza que muitas dessas famílias precisam de um acompanhamento, de uma orientação para conseguir começar a retomar e reorganizar sua vida. E esse é um dos trabalhos que a assistência social tem feito e vai aprimorar ao longo dos anos. O trabalho multiplataforma, que é coordenado pela assistência social, mas que envolve várias outras entidades, órgãos e representatividades aí, falando de saúde, de política, de emprego.